Vou jogar de chaco aqui porque o Gratis tá ficando bravo, eu não gosto de ver o Gratis bravo Vamos ganhar um game, tá ligado? Então vamos perder todas, vamos lançar gameplay elevada, tá ligado? Chutou é golpe, pimenta é golaço, né? Agora você me vê? Agora não vê mais! O Gratis lançou o Bardo, tá tryhard, cês tão ligado, né? Oi, Gratola! Como é que cê tá, meu querido? Você vem sempre aqui, irmão? Ah, eu venho, eu gosto de vir aqui ver o movimento, a paisagem, Conversar, conhecer pessoas novas Não enche o saco, Pipo? Ah, foi mal Cara, Ianinha, a imersão, hein, Gratis! Ó, Gratis! Já que eu trolei os últimos games, esse aqui eu vou jogar igual a gente, tá? Seu vários ele podia tapar o que eu, meus stuns, não podia? Ah, sempre pode, né, Gratola? Eu sou ladrão, rapaz! E aí, Janinha? Tô bem, querida? Nossa, o vídeo foi solado! Nice! Free! Free all-in deles, deixa eu resultar Cara, fica suave na lane Mano, aquilo é simpão, velho Os caras gastaram o all-in deles no bot, Ignite, o caralho é 4 Belezola! Ah, não! Oh, mas aí dá uma complicada Ó o cara aqui Eu vou matar a Diana ali, velho Eu acho que dá pra puxar isso aí e nós aralhar os caras Ah, dá pra pegar o galho O Varus não tem skill, não? Não Cara, esse Varus não tem poke, mano Eu não tô acreditando nisso, mano Mano, esse cara morre, né? Não morre, nossa DC, ele não sabe dar o ataque, cara Boa, grátis Mano, sério Corre pra mim Varus troll, mano Varus de letalidade no poke, grátis Qual Varus você tá assistindo? Porque todos os Varus que eu vejo, eu digo pra quê, cara? Mano, eu tô sendo irônico Ah, bom, mano É, então, eu não viro, eu tô dando um Q na lane, mano O cabezinho tá subindo aí E o Varus vai tomar o dive depois, será? Ai, mano, eu já meio que... Tá ligado O Gragas não tem flash O bote dos caras vai vir aqui, será, velho? Esse cara não tem flash O galho tá aqui, o galho tá aqui Mas ele tá 5 ainda, ó lá Mano Tá trancando essa merda, velho Se foder, velho Bem na torre Camiseta confortável, yeah, yeah Bica ele Uhul, boa Meu Deus Nossa, que combo bonito deles Sim, eles deram um wombo combo Mano, o que esse galho tá fazendo, mano? Maluco louco da cabeça Vocês tão jogando fino, cara Eu não, velho O cara que é tron Não, eu falei que ele tava jogando fino Ah, o galho? Por mim pode prender, velho Mano, eu acho que a... Camiseta confortável, yeah, yeah Camiseta confortável, yeah, yeah É, a Kiana tá top Ele sim, corre É, a Diana tá bot Não, ela tá top A Diana tá bot Não, não, a Kiana Ah, a Suicência é o bem A Suicência é o bem Aí, matamos a Diana Boa, galera Você acha que o servidor brasileiro Está desvalorizado? Eu acho que hoje em dia Ser challenger não conta muita coisa Tá ligado? Ah, sim Nesse caso, sim Eu acho muito bosta Tipo, qualquer cara ali Mediana não consegue Pegar challenger Sim, só eu que não Não, mas aí você não pega Porque você não quer, velho Se você ficar todo dia ali E botar a sua sanidade mental À prova de fogo Depois de muito tilt Você pega, velho Cara, mas eu não Eu não tenho mais saco, cara Pra mim, tipo Não vale menos a pena Eu até tenho saco também Mas, tipo, assim Eu não vejo mérito nenhum Porque Tá muito meme Cara, eu acho que sempre foi meme Mas agora Acho que essa season Tá, tipo Abriu as pernas Tá, tipo Perna aberta Tá ligado? Qualquer mono champion Bonzinho Pega Challenger Tá ligado? Só ficar competitivo Tipo, num mês Faltando pra acabar a season Tá ligado? Só que aí já tem uns Nilba com um K de ponto Sem querer farpar Uta lá, uta lá, uta lá Uta ela Batou? Morri Grátis, meu herói Vou morrer Morri E você já reparou como o Loelo Tá completamente Injogável? Não, eu nunca joguei Loelo Faz um ano Faz três anos que eu tô D1 e mestre Eu nunca saio disso Os cara bom Tão jogando no Loelo E os cara ruim Tão no Raelo, velho Tipo assim Só tem Smurf no Loelo Um Platina, por exemplo De oito games, velho Acho que um Ele joga com Platina A maioria tem Smurf Tem cara fazendo Elojob O Elo que eu fiquei Mais tempo travado Foi o gol de Platina Sabia? O time que tem mais Smurf Ganha E não tem como você Carregar os caras Que não são Smurf Porque eles não sabem O que estão fazendo Tá ligado? E a culpa não é deles É diferente do Diamante, por exemplo O cara tem a mínima noção Então você tá falando Que tipo Todos os Elos Tá desbalanceado Não é só o Challenger Nem é só o Grande Mestre E nem é só o Diamante Antigamente Quando você opava Uma conta nova Era rapidão, velho Estompava todo jogo solo Era GG nos 15 Todo game E tem um ponto do G Silva aqui Que ele falou Ou talvez eu que tenha ficado ruim Porque meu elo agora é o prata Tem esse ponto também, grátis Que eu não levo em consideração Eita Tá bem, grátis Mano, isso foi muito engraçado Cara Porra essa galinha aqui Só para ou não inibe Não sei você Eita, esse cara vai zaralhar Boa, seu otário Babaca Não é isso, pimp A Riot no último ano Colocou um sistema De só Smurf Cair contra Smurf Às vezes tem uns Gato pingado Loelo Que dar azar E cai com o Smurf Nossa Caralho Caralho Esse nicinho ali Mano, carregou o jogo solo Eu fico na contenção aqui Não, não, não Só bate, só bate Só bate, só bate Ajudou a bater aqui Não, só botar duas wards Calma Perdemos Nunca perdi Me fala uma vez que eu perdi smite grátis Mano, eu já peguei D1 E caí pro D2 hoje duas vezes Perde com zero ponto Sem instakai E olha que eu tô ganhando tipo 25 pontos por game Eu tô perdendo 14 Já faz mano Acho que uns 10 games que eu perco 14 Tipo assim Eu tô perdendo 12 Ganhando 25 Mas com zero pontos Perdeu, caiu Ó, vou me matar Até lá Olha o licinho dentro da base Conteudista ele Pera aí, eu não consigo ultar essa torre Consegue Unta a torre grátis Não consigo Ela é vulnerável Mano, ali tá mó tanque Mano, mas se eu tá ali Eu acho que ela fica de prata assim, viu? Eu acho que não, cara N.A. Riot, né? Impedindo a criação de conteúdo Dá-lhe, gratola O que parecia ser um game perdido Virou um game bom Graças ao Lee Nossa, tô com soninho Não, vocês acabam isso Pelo amor de Deus Grátis Oi Você vai embora Não, como assim? Já tá pensando no... Não, não Você falou que tava com soninho Agora você falou grátis Não, não, não Então Vou pegar um ovo ali E uma água Um minuto eu já venho Você não vai embora? Você quer que eu vá embora? Eu posso ir embora Não, não Eu só tô perguntando Não, não Pelo amor de Deus, gatola A madrugada é nossa Tudo nosso